Fala, galera! Aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um React de Animal Revolt Battle Simulator. E esse é o desafio, galera. Onde o animal cair vai ser uma nova fase, um novo desafio de triturar e espetar animais, galera. Vocês já conhecem. É o seguinte, bora ver, ó. Que legal. Tem um, dois, três, quatro... Eu acho que tem quatro, cinco portais, né? Ó, e as piscinas. Tem piranhas, tem tubarões, doidões e gigantões. Loco, tem esse bicho raríssimo que eu nunca vi. E tem a lula gigante, galera. Foi o nosso gigante da colina. Levou um socão e vai cair no vermelho direto pro portal. Bora ver o que vai acontecer, galera. Onde que ele saiu? Ele saiu num desafio diferente, ó lá. Que massa, mano. Eu acho que esse estilo de desafio é um dos melhores. Por quê? Porque cada animal, cada unidade vai numa prova diferente e a gente não enjoa do desafio. Se bem que o gigante da colina não durou um segundo, né, galera? Ó, já vai deixando o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E bora curtir o Minotauro indo no portal branco, galera. Bora ver. Portal branco não pode ser igual. Se for igual, já não tem graça. Diferente, galera. Caraca, vamos vendo. Passo ali, passo aqui. Olha aí, o desafio é uma surpresa, ó. Ele não vai mostrando. A super roleta. Olha, levou. Caraca, eu queria ter visto mais o desafio, mas a gente só vai ver se outra unidade chegar lá. Gorilão vai ser nos primeiros. Ah, vai virar comida. Comida de piranha, galera. Legal também. Agora, o Luigi. Luigi, vamos lá, amigão. Levou. Vai voando e vai cair no amarelo. Vermelho e amarelo? Não, vai virar comida. Amarelo. Boa demais. Vamos ver o desafio. Desafio surpresa. Ó. Caraca, nesse portal, mano. Tá, tem um triturador giratório. Beleza. Tropeçou e caiu de cabeça. Vai sair algum animal daqui. Ah, é uma bola de canhão. Furou ali, mas não atingiu ele. Deu um pulo. Beleza. Cara, esses desafios são muito legais. Ali é movediz, foi. Vai virar comida do quê? De tubarões martelos. Olha isso. Nunca tinha visto tubarão martelo nesse jogo. Isso vai cair no primeiro. É muito pesado. Foi no primeiro. E vamos ver qual vai ser o desafio. Triceratops levou uma espetada e já foi eliminada. Dota zero pro Triceratops. Girafona levou um, levou dois. Vai cair no segundo, no terceiro, no quarto, no amarelo, na piscina. Comida de quem? Comida do bicho doidão, galera. Virou comida do bicho doidão. Agora o nosso tigre brancão raríssimo siberiano. Aí, desafio. Desafios são meio legais, né, galera? Bora ver qual desafio ele vai. Ó, nunca se repete, galera. Passou pela primeira, passou pela segunda. E aí ele se lascou. Nó. Tá vivo? Não tem como ficar vivo numa dessa, galera. Batman modificado. Levou na cabeça. Foi voando. E vai chegar lá no último. Ah, vai chegar na penúltima, na piscina. No último. Vamos ver o desafio, galera. Vamos ver se é o mesmo. Ó, é sempre diferente. Passou no primeiro desafio, que é os espetões. Passou no segundo. Muito bem. Desceu a rampa. Nossa, que desafio legal, mano. E foi eliminado. Que dó, que dó, que dó, que dó. Carnotauro vai levar na cabeça. Vai sair voando. E qual será que vai ser o desafio dele? Ah, vai ser na piscina. E tubarões. Mastigaram e fizeram ele de pedacinhos, galera. Galera, ó. Comente aqui embaixo nos comentários. Qual é a cidade que você mora? Comente aqui embaixo nos comentários. O nome da cidade que você mora. O Abut é de Londrina, galera. Cidade do Rezende. Cidade do Educoff. Cidade do Renato Garcia. Cidade de, sei lá, um monte de youtuber. Comente aí o nome da cidade que você mora. Foi o nosso amigão Wolverine. Caiu no portal vermelho, que é o mais difícil, será? Como que ele se multiplica aqui, doidão, mano? Olha nesse portal. Ih, sobrou só cinco, quatro. Todos eliminados. Que desafio legal, mano. Todos eliminados. Caraca, esse desafio foi demais. Muito legal. Esqueletão levou um socão e vai no vermelho de novo. No amarelo. Na piscina. Piscina e virou comida do polvo. Vamos ver como que o polvo ataca, galera. Olha o polvo, mano. Ele puxa pra comer mesmo, né? Olha que legal. Nota 10. Muito massa. Pra finalizar os desafios desse vídeo aqui. Caraca, vamos ver o Azubabão, galera. Vamos lá, Azubabão. Vamos lá, Azubabão. Vixe, Azubabão. Vixe, Azubabão. Você tá ruim de... Olha o sapatinho dele, galera. Ele tá com uma botinha preta e vermelha. Que legal. Levou espetão, não. Levou. Caraca. Agarra final. Levou, galera. Bora pro próximo desafio. Quem consegue atravessar a ponte e entrar no portal? Bora ver esse desafio aí, hein? Será que é mais um desafio de portal que leva pra outro desafio? Acho que não. Oi, tá bonito. Bora ver, galera. Tá, tem mais outra armadilha aqui. Nossa, e aí tá o portal, galera. Tem um monte de espeto e daí depois tem o portal. Não vai ser fácil, não. E tem um monstro atrás do portal. Ai, ai, ai. Não vai ser fácil. Bora ver. Bora ver, galera. Caraca, galera. Todos eliminados da primeira? Sobrou só o javali? Tá, sobrou o javali e o cabritão. Foi lá. O cabritão passou. Vamos lá, cabritão. Passou pela segunda. E agora é a hora do pulo. Vai conseguir. Foi, vai conseguir. Passo, fácil. Entrou no portal. O que acontece? Ih. Vamos, cara. Entrou no portal. O louco. Ah, era isso, né? Nossa, olha aí essas unidades. Que massa, galera. Levou no popô, hein? Caraca. E tá bonito os bichinhos. Levou também. Agora falta só o Freddy. O Freddy tá indo e... Foi eliminado. Caraca, dois titãs, mano. Que isso? Bora ver os titãzões, galera. Caraca, eles são muito fortes. Mas eu acho que eles vão perder, né? Aí, ó. É que as armadilhas têm um poder muito grande. Eliminados. Olha só, cara. Esse é o lobão. E aquele ali é a letra A. Vai lobão. Levou na perna. E a letra A foi eliminada também. Agora, dinossauros, galera. Bora ver. É, alossauro, carnotauro... Aquele ali, esqueci o nome. É o verdão medião. Levou na cabeça, mas tá vivo ainda. O alossauro vai passar, mas vai levar. Levou no pescoço. Nossa. Eliminados. Caraca. Carcharalodotosaurus, espinossauro e t-rex, galera. Ah, ó. O t-rex passou. Os outros foram eliminados. T-rex, acelera. Ah, levou no meio das pernas. Eliminados. Triceratops. É o estegossauro e ali o terezinossauro, galera. Pô, mas todo mundo é eliminado nesse espinho. Caraca. Sobrou só o estegossauro. O estegossauro levou na rabeta e foi eliminado. Próximos. Ah, não. Pescoçudão. Meu dinossauro herbívoro preferido, galera. Vai ser eliminado, não tem como. É o famoso bronquiosauro, né? Caraca. O cave troll, o troll da caverna e o charizard. Olha só, mano. E o Pikachu. Ô, louco. Os dois vão ser eliminados. O que achou eliminado? Charizard passou. Vamos, charizard. Vamos, charizard. Ah, mas ele vai levar agora, galera. Dois, três e... Levou. Eliminado. Galera, pra finalizar o desafio e o vídeo. Caraca, esses monstrão que eu nunca vi. Muito louco, galera. Lindos demais. Se vocês gostaram do vídeo... Olha, defendeu. Mito demais. Deixa o like e se inscreve no canal. Comente aqui embaixo nos comentários. Qual é o nome da tua cidade? Cidade que você mora? Comente aí. E... Não, chegou. Chegou só com a cabeça lá. Valeu. E... Recéguers. Cidade que você mora. Eu... Eu... traspüh... Obrigado.